Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o décimo sexto episódio de Dust of Us Remastered. Segundo conto de informações, estamos acabando o jogo. Acho que o próximo episódio a gente já acaba. Mas vamos nessa. Espero voltar a ter momentos de paz e alegria, depois de muito estresse naquela batalha ali em diante, que eu fui incapaz de conseguir, sem baixar para o modo fácil daquela batalha contra o David. Vamos ver o que nos aguarda esses últimos momentos. Eu sonhei que estava voando outro dia. Algo me diz que episódio passado eu referenciei ele como sendo o décimo sexto, porém ele era o décimo quinto. Esse é o décimo sexto. Eu sei se estou ficando cada vez mais confuso na contagem dos episódios. Acontece. Olha só isso. Outra cidade, outra zona de quarentena da vida. Vamos por aqui, pego ônibus. Opa! Pílulas Parece remédio em cápsula. Parece remédio em cápsula. Parece remédio em cápsula. Levanta de olho. Peraí, estou sem município nenhuma, cara. Estou ralado. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Três aqui. Aqui. Tem o que, Guiana? É isso que eu tenho. Estou frito. A princípio está seguro, pessoal. Vou descer. Então, vamos lá. Vamos lá. Um. Um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? O mundo inteiro estava do avesso de um dia para o outro. Isso foi depois que você perdeu a Sarah? Sim, foi. Eu não sei como deve ser perder alguém que você ama tanto. Perder tudo que você conhece. Sinto muito, Joel. Tudo bem, Joel. Opa, só estou aproveitando esses momentos de calmaria aqui para me reapastecer. O problema é que a munição que eu preciso não está aparecendo. Opa, só estou aproveitando. Opa, só estou aproveitando. Opa, uma mesa de concertos. Aí está o mapa. Flash para o ar, que é bem interessante. Olha a munição. Beleza. Olha. Vai lá. Boa aí. Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu vou melhorar aqui, bicho? Vamos lá. Vamos lá. Aqui tá bom. Beleza. Tudo atualizado. É mais uma exploradinha aqui antes de sair pelo ônibus. É nada. Beleza. Eu vou aqui, ó. Beleza. Agora perdi o ônibus. Opa, cheguei. Toma. A Maria me mostrou isso e eu roubei. Espero que você não se importe. Para receber o resto ou não? Não me importa. Não me importa. Que bom que ele agradeceu, pessoal. Eu faria o mesmo. Opa. Opa, mais flash isso aqui. Uh. Opa. 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 Vou até tomar um café aqui, pessoal, para me preparar psicologicamente. Opa. 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 Ui, tem um monte. 4. Acho que tá aqui por cima, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí Aproveitar entrar aqui para E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não me veja, não me veja, não me veja Ok, ok, ok Ok, ok Come, come, come E aí E aí E aí Esse é esse barulho, não era fazer barulho E aí E aí E aí A qual é a hora e pra eu te diria Gostei dessa armada aqui, cara Caramba, interessante Olha isso Tá, deixa eu me equipar aqui primeiro O que que eu tenho agora O que que eu tenho agora Tenho três tiros de escopeta, deixa eu carregar Beleza E aí E aí E as caminhas aqui por fora E aí 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 Não precisa tacar uma garrafa ali ó Pra ter o máximo de dinheiro possível E aí E aí tacar uma bomba de prego Fazer isso E tem pra lá Uma boa ali ó Tem que matar pelo menos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, velho, que é uma puta? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, barangue Sai, barangue! Ele morri! Droga! Mistra, tá aí foi péssimo, de novo! Daqui, ah, daqui de novo, daqui foda! Daqui é complicado! Tudo de novo, vamos lá! Agora vamos, vou botar estratégia! Não, estratégia é mesmo! E aí! Bravo, pegou! Uh! E aí, vai com um barbeiro! Tire, bê! Tire, bê! Eu vou botar as minhas! Tire, bê! Por que? Tire, bê! Tire, bê! Tire, bê! Tire, bê! Atre, bê! Fai ele! Que desfai ele! Verde! Vai parar! Show! Cadê o... Uh, tomou. Eu vou ter que ir na mesma estratégia de antes, tenta passar feito por louco e me ferrei. Ah, merda! O que ela vai direto aí? E aí E aí E aí O que que tem que tem falado e vai ser meu jogo Boa Boa Beleza Boa E aí, calma, calma. Aproveitar aqui esse momento pra fabricar algumas coisas, alguns itens, faca, preço de faca, bomba de prego, vai ser interessante, kit médico, que é muito importante, e é isso. E aí, calma. É uma boa eu atravessar por aqui. E aí, calma. É isso, é isso, é isso, é isso aí que a estratégia que é boa. É isso aí que conforme o plano. Aí, estrangulou, 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 beleza. Estrangulou, 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 estrangulou. Algo que dá pra ser feito? É isso aí. Música Música Mas não. Há um perigo. Não, não. O que é isso? E aí E aí E aí e sai 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 não merda puta que eu pariu cara porra ele ela deu um tiro a primeira por que que ela deu um tiro aquele cara cara por que ele pode me fode meu cria aí tu me fode E aí E aí a esquerda de onde escolhe e aí a esperava virar de costas oi queria avançar e virou oi 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 espero que ela vai de perto ela tá de olho noite aqui oi oi e oi do corte oi oi muito oi oi essa vai ser a última tentativa beleza é tão independente de eu morrer ou não e eu vou parar por aqui o barulho eu fechando o cultivo e apagando a luz porque tá escuro do hoje nada e louco não consegui enxergar a tela e o jogo tem escuro mesmo pensei que era seguir a mim mas eu tô optando por um por isso em ela sem a lanterna né para não alertar os inimigos ok 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 boa e agora fazendo é o segundo eu tô bom de mudar a estratégia a beleza e sobre a sua faca o motor viu a motor fica o que é que eu tenho que ir pelo caminho longa o pessoal tá tudo para lá e aí e aí e aí eu vou tomar todos os fracos assim, quieto tentei mais algum fracote assim pra eu matar deixa eu me encerrar ja, eu vou ter para e aqui está um fracos Vai, vai 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 O que é isso? Jaiu! Não, meu Deus do céu! o cara sabe qual a merda vou parar por aqui meu Deus é o seguinte se eu descer do ônibus e fugir a estúpida da L fica para trás e esse é o problema do que eu posso sair correndo tá ligado o foda essa essa idiota que fica para trás bom ali pessoal foi um episódio que não avançamos pouco tá tivemos aquela parte nos diálogos dos dois foi interessante coisa e tal mas porém tá com aqui no trecho que não é tão difícil problema é a minha incapacidade de conseguir passar mas tentaremos no próximo episódio então se o curtir não esquece claro o like para ajudar no curtir fica com vontade de utilizar que você falou para que inscreva-se no canal temos vídeos quase quase todo dia é isso valeu falou e até a próxima fui a tentativa louca E aí o um não atrapalha, porra queima 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 e aí morre com fogo e eu vou gravar mas não vim aqui cara e meu fogo cara que da hora a esperança a esperança a esperança tá vendo mas acho que a esperança é o amor o 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